E aí galera, tudo bem? Eu tô meio gótica aqui, meio pin-up, mas sim, eu vim fazer uma maquiagem de carnaval, xD No efforter do carnaval, caso eu tivesse do pular, que eu nem gosto, mas enfim, vamos lá Enquanto eu prendo aqui o meu cabelo, dá tempo de você já dar o like, se inscrever, que ajuda muito Quer dizer, o tamanho do meu cabelo, aí compartilhar o tamanho do meu cabelo, dá pra você se inscrever Mais 30 canal, né, mas não vou entrar nesse detalhe Tá bem feio, mas enfim, vamos lá Bom, a minha pele já tá bem hidratada, então tudo que eu vou fazer é tipo aquela make-up Tô usando tudo, mas não tô usando nada Tá muito na moda então, né, vamos... Eu só vou passar essa base da Ruby, que é a Soft Matte Nude 3 Eu tô com as olheiras e a esponjinha tá sequinha mesmo, tá? Dá uma certa clare... um clareamento já, né? Contorno já fica, digamos que natural, mas mesmo assim eu vou usar contorno Espalha pra pálpebra, a esponja vai sugar mais produto, mas porém tu vai ficar mais natural Eu vou usar minha bolinha, como eu chamo da Tango, que é um lip balm daqueles que tipo ele é amarelo E várias outras coisas eu usava muito verde Mas fica rosado no rosto porque, gente, eu não uso nem mais blush em pó quase Só pra reforçar mais do que já tava feito E nem batom depois que eu descobri os lip tints e lip balms, sério Tem que fazer um sunset, né, digamos que tipo Tem que curtir um carna rock vestido assim, né? Sabe quando vem daí eu vou gravar pra nada Pó Banana, a linha Fuse Mulher, que é a esponja mais velha que é a minha vida E aqui que tá o segredo, sei lá, bem a parte onde tem podruto E a parte que não tem também Por quê? Por quê? A parte que você passou creme vai tá oleosa também Então, tem que selar tudo, senão vai cair tudo, né? Eu vou pegar esse meu pó que é ótimo pra cá Porque eu tô sem emprego Da Arubiroz Da Avon Renew Clinical Porque eu já tava ficando velho, né? Ó, carimbando outros pontos do meu rosto Não vai ficando velho, vai ficando triste Eu já vou ficando parecendo uma gueixa Por isso que eu passo o contorno de novo Eu já tô suando aqui Espalha, já deu tempo Bede pro resto do rosto Pra não se asfixie Nossa, tá quente aqui Tem um ventilador que logo liga Mas é bom que eu já enceno o personagem Olha como fica natural, gente Tipo, eu tô usando ou não tô usando nada Entende? Se você for pra alguma festa mesmo Pra um blaquinho Que eu sei que vai até bem depois do carnaval Eu tô usando a nariz do pó É... Dura O meu contorno também Quase acabando Da minha pocket Pocket é alguma coisa Não tem mais nome nela Que vai ser o que eu tenho O meu contorno Eu gosto mais embaixo, gente O contorno é muito pessoal Eu faço contorno no nariz com grandão Eu mesmo Que é só pra... Devolver o tom Né? A sombra Não quero modificar Afinar nada O negócio Me obriguei a tirar o casaquinho Embora seja muito fino Porque eu tô suando muito E que celular travando uma tristeza Tô com a fadiga atacada Então, né? Já fiz uma sombra Bem natural Quem tem menos pelo, né? Tem que... Tchum... Carimbar melhor Eu, como tenho bastante Eu sigo muito a... O formato dela mesmo Que fica bem natureps Eu gosto E esse lápis Apesar de ser baratinho E é da Luizance Me dá um lápis da Luizance Que dura muito Vou dar uma batinada nos blush O que eu falei que eu não gosto Mas eu... Eu amo blush Só pra acender Sei lá, melhor Pegar um pouco mais Com a banana A pessoa não resta Tanto Perdoando Bigode chinês Beleza Eu tenho essa palhetinha Olha isso agora Eu tenho essa palhetinha aqui Que é da Jasmine Não é da Jasmine Beleza Ela tem o tom amarelo Verde E roxo Acho que vou pegar o verde O laranja E o roxo E assim, gente Vai com o dedo na fé Sem pincel hoje Por quê? Porque eu tô sem aqui O mano é que funciona É só você ir ajeitando com o dedo mesmo Tem profissional da maquiagem Que não usa nunca 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 É... Por quê que não usa nunca? É... Pincel? Então por quê que eu tenho? Gente, qual que sobrou Da parte laranja Eu fiz aqui, ó A transição do côncavo Pra você todo O mais grande Vai ser mais fácil ainda É... Ui... Misture as coisas O lacrimal Verde também Se eu acimei o verdão final Se é pra... Encher de cor e brilhar Já que é carnaval Festa neon Enfim depende Por quê que isso aqui tá mais aceso que o outro? Um delineado Normal Nossa, ora... Eu não respiro Meu Deus, socorro Olhando pra tela É triste E ficou melhor do que aquele que eu fiz olhando pro espelho, né? Muito bem O melhor Ficaram diferentes, né? Aquele ali sempre fica diferente Esse daqui fica mais pequenininho Miudinho Eu tento engrossar daí, ó Estrago tudo E o outro fica mais puxado Mais grandão E tá quase pronto Rímel Gente... Digamos que eu passei Eu não vou passar Porque eu... De vez em quando evito Porque os meus cílios caem, tá? Mas só por isso Como eu disse Eu não uso mais batom Então... Vou dar um dos meus lábios Eu acho que agora que vem a porta, né? Que deixa mais carnavalesco Estrasse Eu confesso que... Eles são muito grandes Eu não consigo achar aqui aqueles bem pequenininhos Então... Eu vou colar... Deixa eu ver... Aleatoriamente aqui se eu conseguir Que a minha mão tá... Ai, gente... É difícil Pera aí A coisa mais triste que tem na ansiedade e na fadiga É você tremer sem ter motivo pra tremer, enfim Colei aqui meio aleatório Tentar fazer igual aqui Olhando pra tela É mais difícil De segurar, não sei porquê, mas... É... Mas... Perulazinhas, né? E pronto Estou carnavalesca Que esponja Ah, bem simples, mas eu gostei Passo uma bruma Não vou passar porque eu já vou retirar Mas passo uma bruma Que vai durar muito Cola Com cola de glitter Ou... Cola de cílios postiços Porque senão cai Ah, vai ficar muito bonitinho Iluminador Você pode passar Eu tô sem aqui mesmo Quer dizer, eu tenho esse Mas é um tom muito escuro Mais uma... Tá uma rabatina Tá meio leve Porque eu acho que... Carnaval não combina Com o iluminador de dia Eu pensei em... Uma saída de dia Mas enfim Por causa do sol O calor Tudo, né? Porque eu não sei o que que é isso Na minha cidade Que não existe isso aqui Rapidinho Prático E é isso Eu estou fantasiada de... Pin up girl É por isso Deixem essa gorda Tchau, tchau Com o Rivotril Com o Rivotril 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 Frontal Frontal Com o Rivotril Lexotan Lexapro Lexotan Lexapro 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 Valeu! Vai! Pra acalmar Pra apagar Só pra relaxar E pra dormir Só pra dormir Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Só pra dormir Ai ai Eu só quero que os mil oito horinhas